E a voaram um bandinho de pombas. Passou um avião e perguntou, adeus sem pombas. E elas responderam, sem pombas, não. Nós, outras tantas como nós, a quarta parte de nós e do avião, é que sem serão. Calhar não é muito fácil de fazer por vezes. Não, tem que ser só cem. Se calhar é mais fácil de fazer por duas contas mesmo de cabeça. Adeus sem pombas. Elas responderam que não eram cem. Disseram, nós, outras tantas como nós, a quarta parte de nós. E do avião? Não, não. Não, não. Não, não. Não dá, 75, 75, dá 150, depois de ter mais a... Com duas, 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 duas contas de matemática, já fica às outras contas mesmo. Nós, a quarta parte, nós... Outras tantas como nós, a quarta parte de nós e do avião, é que sem serão. Ok. Ou é que sem serão, é que sem, aí é que são sem. Esse é um... Não, não. Esse é já um... Não dá, não dá. Eu, eu... Eu, eu... Eu, 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 eu já tenho... Não, não dá. Tem que ser mais a quarta parte. Ora, faça lá, 44 mais 44. Um de lá e não consegue. Então explica lá. Porque é tão fácil. Ora, se dividirem 99 por 9, vocês vão saber a quarta parte. Já sabem o resto. 11. 11, ah sim. 11. A 99, não é? É, 99, dividir por 9 dá 11. Mais um que é o avião, são 6.